Todo corpo em repouso, permanece em repouso, dizendo que a força resultante é zero. Então, se a força resultante desse corpo é zero, e como eu falei há pouco tempo, se a Terra está puxando ele com a força peso, tem que ter alguma força atuando nesse corpo para anular essa força peso, que é a tração, que a gente vai colocar aqui para cima, tá? Então, a tração aqui, nesse fio, anula o peso. Se eu botasse aqui, em vez de nada, botar uma liga bem fininha, vai torar. Então, é sinal que existe uma força aqui nesse cenário, que a gente chama de tração ou tensão na física, ok? Então, esse corpo aqui, eu tenho o peso e a tração, essas duas estão se anulando. Nesse, é a mesma coisa, o peso e a tração, eles estão aqui, a força resultante é zero. Então, todo corpo em repouso vai permanecer em repouso. A questão é, se eu pegar agora e fizer isso daqui, colocar um lá em cima e colocar um lá embaixo, e soltar, o que é que vai acontecer? Eles vão continuar assim? Eles vão ficar em equilíbrio, como estava há pouco tempo, ou esse vai subir e o outro vai descer? Então, repetindo. Os dois copos estão aqui em equilíbrio, e eu vou mexer, vou botar esse mais para cima e esse mais para baixo. A pergunta é, quando eu saltar, eles vão permanecer assim? Eles vão ficar nessa posição em que estava? Ou esse aqui vai descer e esse vai subir e vai ficar essa? Então, vamos ver o que acontece. Ó, vou soltar agora. Lógico que eles iam ficar na mesma condição, porque como nós vimos, eles estão em equilíbrio, só tem a peso e a tração, não tem força resultante diferente de zero, para quando eu soltar, criar uma aceleração deles e mudar aqui o estado dele. Então, se eu coloquei aqui, continua assim, é a mesma coisa. Se eu coloco aqui, continua assim. Então, eles estão em equilíbrio aqui, independente da posição, ok? Então, isso aí, nós falamos um pouquinho...